Na altura vocês todos já devem saber que o TAG, que é do Ótimos, que é Ótimos, o TAG, está a distribuir 4 milhões de euros em prémios na campanha A Cada Tiro, Cada Melro, que permite que todos os clientes Ótimos TAG, eu disse Ótimos TAG, após adesão gratuita ganhem prémios simplesmente por efetuarem carregamentos de saldo. Há iPads, smartphones, bilhetes para o Ótimos Alive e Ótimos Primaveração 2013, valores em carregamento de saldo e muito, muito mais. Por isso cheguem-se à frente e soarem clientes do TAG, enviem a palavra TIRO para o 12-0-14 e já está. Depois é só carregar e ganhar. Disseste TIRO. Diz. TIRO! É o que eu disse. Era só mesmo para ter a senhora.